Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É uma palavra budista. Oh, então isso é maligno. E aí até um hoje eu comentei isso e um hoje me perguntou, mas Mário, a palavra de Deus não ensina que nós temos que nos apartar do mal? E se é uma palavra budista, nós temos que nos apartar dessa palavra, né? E tem também a outra, o assunto surgiu por causa do ratimbum, do parabéns a você, que alguém falou que ratimbum é uma palavra mágica de alguma religião aí também. Então eu expliquei para esse irmão, falei assim, olha, não tem nada a ver, é superstição pentecostal. É essa de, você não pode usar o celular Xiaomi, Xiaomi, já esqueci, Xiaomi, já esqueci. Porque é nome budista, você não pode cantar parabéns ratimbum, porque é palavra mágica de seita, não sei o que, de bruxaria. E daí vem o arco-íris também, em homenagem a deusa íris. E aí vem um monte de bobagem, né? Os caras adoram pôr medo nas pessoas. Tem um pastor até que está pregando aí em vídeo na internet, avisando que vai ter uma revolução, uma guerra civil no Brasil. Agora, porque não vão deixar, não vão deixar, estão os bandidos todos se reunindo para ser, para lutar, para tomar o poder no Brasil. Então, isso aí é por medo, por medo. Então eu expliquei, falei assim, olha, irmão, se Paulo e os que estavam com ele fossem supersticiosos, como esses pentecostais, esses pastores que ficam incutindo essas ideias malucas na cabeça deles, eles não iam poder viajar de navio. Veja aqui que, três meses depois, partimos do navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pollux, que eram deuses pagãos. Imagina Paulo chegando no porto e falando assim, cadê o navio que vai lá para... Ah, não, não, não posso. Castor e Pollux, isso aí são nomes pagãos. Não podemos viajar em navio com o nome pagão. E se alguém fizer aniversário, não vamos cantar ratimbu também, hein? E não vamos, não adianta nem levar carregador para a viagem, porque não vamos usar o celular Xiaomi. Absurdo dos absurdos. Nós estamos no mundo, o mundo é de Satanás, não tem jeito. Tudo, tudo no mundo, tudo que há no mundo, não provém de Deus, mas do mundo, está escrito na palavra de Deus. Então, as próprias estradas romanas eram estradas romanas, não eram estradas cristãs. E os navios, todos eles, eram dedicados a alguma divindade pagã. Como hoje, vai num porto. Vai num porto de pescadores, por exemplo. Aqueles barquinhos todos de pesca, atracados assim. Vê os nomes. É Santa Maria, é Nossa Senhora, é São José, é São Sebastião, é tudo nome de santo. Porque a superstição dos pescadores acha que, dando um nome de santo, vai ser protegido. São Sebastião, por exemplo, tem, não sei, Santa Luzia. Santa Luzia, acho que é da protetora dos olhos, ou alguma coisa assim. Então, é o costume religioso que põe esses nomes. Então, essa menina, até quando ela perguntou do Xiaomi, vamos falar, vamos chamar de Apple, vai, de iPhone. Ah, mais uma. O rapaz falou que não podia usar tênis Nike. Nike, que o Nike também é uma divindade, é um... Quando ela falou isso, eu falei assim, olha, como é que você ia fazer se o seu nome fosse Diana? Diana, deusa dos Efésios. Como é que você ia fazer? Você ia pular na lata de lixo? Porque você tem o nome de uma deusa, de uma deusa grega. Então, todo esforço da religião é para aterrorizar, é para pôr medo, é para tirar a tranquilidade das pessoas. Porque o medo mantém as pessoas na rédea curta. O medo mantém as pessoas na coleira. O medo faz com que as pessoas fiquem independentes do pregador terrorista, que vai sempre ficar inventando alguma outra maldição. Então, você fica sempre lá, pastor, e se eu comer abacaxi, posso comer abacaxi? Não é nome de nenhum deus, não? Então, a pessoa vai ficar sempre dependente de fazer pergunta para o cara que... Pode assistir filme da Disney, né? Tinha um tempo aí, tinha um pregador aqui no Brasil, que ele só pregava contra filmes da Disney. Ele tinha assistido todos os filmes da Disney e sabia dos detalhes, em que cena, o que acontecia em cada cena, que aquilo ali era uma... Isso não é se ocupar com Cristo, isso é se ocupar com o mal. Então, voltando aqui ao nosso Paulo, que está viajando de navio, e ele não teve jeito de mudar o nome do navio, colocar um nome mais bíblico, né? Assim, nós não devemos querer que o mundo se... se adeque, né? Se transforme num mundo cristão. É que nem você botar... tocando o hino... altíssimo som, assim, para incomodar a vizinhança inteira, e achando que com isso você vai transformá-los em cristãos. Não vai. Você vai só fazer com que eles venham com raiva de você, e venham lá, chamam a polícia, para não ficar escutando aquele barulho todo. Irmão Mário, se esse medo é imposto também pelas denominações evangélicas, como ameaças, por exemplo, quando o pastor diz que se você não der o dízimo, você está roubando de Deus, e para tanto perderá sua salvação. Outro dia chovia de forma torrencial, várias pessoas não poderiam ir ao culto, e a pastora reclamou, dizendo que se a pastora vai ao culto, os fiéis têm a obrigação de comparecer também. Tem gente aqui em Salvador que nem consegue sair de casa quando chove. Esse gênero se acredita o lamentável. Dentro do sistema religioso, ele é escravizante. E ele tem que escravizar pelo medo. Ou seja, se ele tem a pastora já, está tudo errado. Não tem jeito. A cristandade hoje está uma lástima. Ela está a ponto do Senhor vomitá-la da sua boca. A gente costuma falar que o arrebatamento vai ser uma bênção, e realmente vai ser uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, o arrebatamento vai ser uma evidência de que o testemunho da igreja na terra falhou. Porque ela chega no último estágio, que é de Laodiceia, e não resta para o Senhor a alternativa a não ser pegar a igreja e levar embora. Porque se continuar aqui, vai continuar escandalizando. Aí fica aqui a casca dela só, a casca oca, que nem a cigarra quando sai voando e deixa aquela casquinha presa no tronco da árvore. Fica a casca oca aqui, que é a grande meretriz babilônia, a falsa noiva, a falsa igreja, que na realidade é uma prostituta. Na política, os políticos gostam de cristãos, porque para ele é mais fácil convencer um pastor do que convencer os mil membros lá de uma igreja. ele convence o pastor, o pastor manda votar naquele candidato e pronto, o pastor ou o padre, né? Porque está tudo junto aí, pastor, padre, tudo mundo tem. E como eles têm muitas vantagens, os políticos conseguem, né? Aprovação de planta, de templo. Antigamente, agora acho que não pode, mas antigamente eles conseguiam dar terreno para construir a igreja, material de construção. Então, daí o pastor cedia o púlpito lá para o político fazer a sua pregação política. Apovação de planta, de templo. E aí E aí E aí E aí E aí